Gente do céu, olha só como é que eu tô voltando. Foca em mim aqui e nessa fantasia de vaquinha. Mas que coisa fofa. Olha, gente, pra quem ama os animais, vai ficar louca agora com o pó de retrá. Olha que tudo. Me diz. Olha, o motorista de aplicativo e servidor público, Ariano Silva, resolveu inovar a recepção dos seus passageiros e passou a realizar as corridas ao lado do seu cão-piloto de quatro patas, o budogue Bruce. Bruce 2, é? Bruce 2. Bruce 2, aqui em Terezinha. E hoje nós estamos recebendo o Ariano Silva e sua esposa, Raquel Paeslandinho, que tá aqui ao meu lado. E a nossa estrela, que é o Bruce 2. Segundo, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Pó de Entrada. Daqui a pouco o Ariano vai entrar com a gente ao vivo. Me conta toda essa história. Seu marido já trabalha como Uber há quanto tempo? Já faz um tempo já. Eu não sei te dizer ao certo. Eu acredito que mais de três anos. E esse aqui é o baby de vocês? É. Ele chegou ano passado. E aí com quatro meses eu tive que ir no aniversário de uma amiga minha e ir no local não permitia cachorro, né? Uhum. Aí, só que de lá o Ariano já ia, ele já ia rodar de Uber. Uhum. E aí eu falei, não, amor, então você fica com ele que aí você roda com ele, né? Até a hora de me buscar. E aí a primeira passageira gostou e pronto. Meu Deus, olha aí. E ainda mais. O carro, gente, tem simplesmente luzes de LED. É. É uma verdadeira boate. Eu não tive a sorte de pegar ainda esse Uber. Como é que eu faço a pegar? Me fala. Tem que dar na sorte, né? É. Ele só trabalha aos finais de semana. Só aos finais de semana. A partir de sexta-feira. Olha aí, que legal. Gente do céu. E aí o Bruce, como é que ele se comporta? Porque eu já vi que ele é um verdadeiro, como é que eu posso dizer, um príncipe mesmo. Porque ele usa os óculos aqui, não deixa tirar de jeito nenhum. A minha princesa também não deixa tirar os óculos. A gente pensa assim, animal ou a criança não vai deixar usar óculos. Ele fica de boa, tá aqui deitado no meu colo. Ó, se deixar ele, vai comigo, viu? É muito mansinho. Ariano, meu querido, boa tarde. Bem-vindo ao Pode Entrar. De onde você fala? Mônica, tudo bom? Tudo bom. Eu tô aqui no interior do Maranhão, na cidade de Timbiras. Eu trabalho aqui de segunda a sexta, né? Infelizmente, tô longe de Teresina nesse momento. O homem não para, viu? E aí tá matando a saudade da família que ao lado da gente não pode entrar. Que honra, hein? Não, eu que agradeço por essa oportunidade, pelo carinho de vocês, da produção toda, toda a idade toda que vocês estão dando pra gente. E aí, me fala aqui sobre como é ser pai do Bruce II, né? E ao mesmo tempo tá passeando com ele e levando um pouco mais de alegria e amor pras pessoas que entram aí nas suas corridas e que às vezes as pessoas estão assim num momento triste, às vezes precisa de um amigo, um companheiro. E além de encontrar o Uber que a gente acaba conversando, contando um pouco da nossa vida, que eu sou dessa, eu conto minha vida todinha pro motorista, sabe? E ainda tem aí o pet, né? Olha, é uma satisfação enorme, porque pra mim eu mato a saudade dessa semana longe e esse período do final de semana que eu tô trabalhando como motorista de aplicativo é o pouco tempo que eu tenho pra ficar com ele também. Então, eu imagino que as pessoas estão começando a nos reconhecer, que gostam bastante. A maioria sempre tem uma reação muito positiva e isso nos deixa bastante realizados, né? Deixa a gente muito feliz com essa recepção. Houve casos aí, tem um caso especial que a gente pode lembrar de uma moça que tava saindo do velório da avó dela. Assim que ela entrou no carro, eu entreguei o Bruce pra ela e ela ficou toda emocionada. Ela começou a chorar no âmbito do namorado dela, abraçada com o Bruce, deu uma postagem, um texto lindo, maravilhoso, de agradecimento aí ao Bruce porque ela tava passando por aquele momento tão triste, né, na vida dela e aquele pouco tempo que ela ficou com o Bruce fez com que ela melhorasse um pouco o dia dela. Com certeza, é isso que eu tava falando, né? Justamente de levar alegria, às vezes a pessoa tá triste, a gente não sabe o coração e a vida de ninguém, né? E aí o Bruce vem com todo o seu amor e seu carinho lá e no ar-condicionado, tenho certeza, né? Porque ele aqui, do jeito que ele é gorduchinho, é a que sente um calor danado, tem que andar no ar-condicionado. Olha que fofura, você tá vendo ali o seu pai? Olha lá o seu pai, ó, dá tchau pra ele com a sua patinha, coisa fofa. Minha gente do céu, dez mordidas, viu? E como é o dia a dia do Bruce? O que é que ele come? Que horas que ele dorme? Se ele dorme na cama com vocês? Conta pra gente. Quem responde? Pode responder, amor. Pode falar. A tchau responde. Ó, diz que a química é perfeita quando o casal... Só interrompendo, quando o casal usa a mesma, quando eu saio com a roupa, tipo, não vi meu marido se arrumando. E aí eu saio com a roupa da mesma cor da dele, minha mãe diz que é porque o amor é grande, é eterno, é sintonia, é sinergia. Então com a mesma cor, nem foi combinado, né? Não. Sim, pois pronto, pode voltar. Não, não, a gente não se combinou, não. Olha, o Bruce, ele dorme na cama com a gente. A gente, desde a época do Bruce I, essa é uma raça que a gente tinha vontade de ter, de criar. São cachorros que não gostam de latir, eles se comunicam somente com expressões faciais. Então, basta você olhar pra ele, você assistindo o que ele tá querendo no momento. Eles são muito parceiros, muito carinhosos, muito amorosos. Então, na questão da alimentação, a gente evita um pouco da ração pro Bruce, a gente prefere a alimentação natural, que eu mesmo já fui preparada pra semana. E, assim, sempre tem ração disponível, porque lá em casa não é só o Bruce, a gente tem outros cachorrinhos que comem ração. Mas os cuidados específicos dessa raça pedem que a gente evite ração e dê a alimentação natural o máximo possível. Entendi, porque ele já ganha peso facilmente, né? Já é bem robusto ele. Que coisa fofa e engraçada, que ele deixa usar tudo, a roupinha, né? Deixa. Muito bacana. E é isso, gente. A gente tem um tempo curto, mas pra mim foi um prazer receber você aí do outro lado da tela e você como esposa e mãe também do Bruce II. E fica essa dica aqui, vamos amar cada vez mais os animais. Açaí, o Itália e o Louca, todo mundo ficou apaixonado. E parabéns pela iniciativa, viu, Bruce? Viu, Arianna? Volte sempre trazendo mais detalhes do Bruce. Muito obrigada. Mais uma vez, eu gostaria... Eu gostaria aqui de externar mais o convivimento, gente. É muito importante receber esse reconhecimento todo que vocês estão dando pra gente. Deixa a gente muito feliz e faz a gente acreditar que a gente tá assim no caminho. Pronto, brigadão. E a gente vai deixar a matéria completa pra vocês conferirem. E também os vídeos do Bruce no nosso Instagram. PGM pode entrar. Sucesso, né? Obrigada. Dá vontade de levar o Bruce.